Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, e tem o seguinte texto. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Êxito Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E, complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara, Jesus, e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Servamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia, o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.